Olá, meus caros. Eu acho que nós vamos ter que estender um pouquinho mais a conversa a respeito dos equipamentos emissores de cupom fiscal, o ECF. Há uma dúvida muito comum sobre se é possível ou não utilizar o equipamento emissor de cupom fiscal para controles internos. A legislação é muito clara com relação a isso e ela determina de maneira explícita e definitiva de que não é permitido. Você não pode usar o equipamento emissor de cupom fiscal para outra finalidade, além de emitir o cupom fiscal. Seja o seu equipamento um PDV, seja o seu equipamento uma impressora fiscal ou seja uma máquina registradora, ela só pode ser usada com a finalidade de emitir os cupons fiscais. Pedidos, orçamentos, romaneios, nada disso pode ser feito no equipamento emissor de cupom fiscal que estiver instalado no recinto de atendimento ao público. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto